Oi, pessoal! 2017 foi um ano cheio de leituras boas, e hoje eu vim contar pra vocês quais foram os melhores livros desse ano. Eu separei aqui 11 livros pra falar pra vocês, e o primeiro deles é Persepolis. Aqui a gente tem um quadrinho sobre a Revolução Iraniana, e é meio que uma autobiografia da autora. Como eu disse, ele é um quadrinho, olha. E, assim, eu não concordo com a visão da autora sobre muitas coisas. Ela é feminista, os pais dela eram comunistas, então ela foi muito influenciada por isso. Eu não entendo nada sobre aqueles conflitos ali do Oriente, mas por que esse livro tá na minha lista aqui de preferidos? Primeiro porque a gente vê como o Iran era antes da Revolução, e essa autora, ela viveu mesmo nessa época, então, de um dia pra outro ela teve sua vida mudada, ela teve sua liberdade, assim, completamente redefinida, seu conceito de liberdade. Ela fala, assim, um episódio muito interessante é que ela ia pra escola normal, e de uma hora pra outra ela tem que usar véu. Então, a gente vê todas essas mudanças na vida de uma criança, na vida dela adolescente e de adulta também. Tudo que ela passou, como eu disse, eu não sei julgar os conflitos ali, eu não sei muito daquilo ali, não. Mas eu gostei por causa da imersão cultural. Um dos meus tipos de livro preferidos são aqueles que te levam pra outra cultura. Esse é um dos principais objetivos aí da leitura, né? Você conhecer outras culturas através dos livros. E ela, assim, através dessa autora, a gente realmente conhece ali muito daquela cultura. E uma coisa interessante é que ela sabe dosar o drama e a gravidade daquela situação que ela vivia com humor, sabe? Ela era uma criança muito perspicaz, com questionamentos existenciais muito perspicazes, por isso eu gostei bastante desse livro. De novo, não que eu concorde com a visão dela sobre muitas coisas, mas o modo como ela fala e a imersão cultural fizeram, assim, com que Persepolis fosse um dos melhores livros desse ano. Outro livro que eu gostei muito de ler foi Morte na Cidade, do Francis Schaeffer. Ler Francis Schaeffer foi uma das resoluções aí pra esses anos de 2017, depois que eu assisti uma série de palestras do Guilherme de Carvalho sobre Schaeffer, eu disse assim, não, eu tenho que ler tudo que eu consegui desse cara. Foi pra Consciência Cristã, comprei vários livros, e eu escolhi Morte na Cidade pra falar pra vocês, porque pelo pouco que eu assisti e que eu li, porque eu li outros livros dele também esse ano, esse livro diz muito, assim, sobre o Francis Schaeffer, e esse livro fala sobre como nós podemos nos portar nessa cultura que a gente vive, nessa sociedade que deu as costas pra Deus, que se considera aí pós-cristã, quase não sabe. E o interessante desse livro é porque geralmente a gente vê livros e palestras relacionados a esse tema, falando muito sobre o que a gente vive hoje, porque a gente realmente vive numa sociedade, numa cultura que deu as costas a Deus, a mensagem de Deus, sabe. Mas ele usa Jeremias, então você percebe que não existe nada novo aqui nessa terra. Ele usa Jeremias e traça paralelos aí entre a sociedade lá, que Jeremias estava inserido, e a nossa sociedade hoje. Ele faz isso de uma maneira genial. E o interessante é porque o Schaeffer diz aqui que nós devemos defender a verdade e defender a nossa fé, mas também ter lágrimas nos olhos pelas pessoas que estão se perdendo, sabe. O Schaeffer tem essa característica de defender a verdade com lágrimas nos olhos e com compaixão mesmo. Esse livro foi sensacional. Gente, eu esqueci aqui de falar às editoras dos livros. Esse livro aqui é da editora Quadrinhos na Companhia. Eu acredito que seja da Companhia das Letras, mas é quadrinhos na Companhia. E o Morte na Cidade é da cultura cristã. O próximo livro que eu tenho pra falar pra vocês também vem aí das minhas resoluções literárias pra esse ano, que foi ler mais sobre feminilidade bíblica, ler mais livros voltados para mulheres. E o livro foi Vencendo Medos e Ansiedades. Eu não tenho ele aqui porque eu emprestei pra uma amiga, mas eu vou deixar uma foto aqui. E esse livro foi sensacional e tá aqui nessa lista de melhores do ano por uma questão de utilidade pública. Não foi assim porque eu amei o estilo, a escrita da autora. Ela é muito boa, ela escreve muito bem, mas foi principalmente por causa da utilidade. O título do livro parece ser muito autoajuda, mas não. Ela não vai trazer psicologia, ela vai trazer palavra de Deus. E eu fui muito confrontada por esse livro, sabe. E ao mesmo tempo que a autora te confronta e diz assim, olha, você não tem que estar ansiosa, isso é pecado. Ela também te ajuda a realmente vencer biblicamente esses medos. E esse livro foi sem dúvida um dos livros que me ajudou assim bastante em 2017. Eu tô até pensando em reler de tão bom que esse livro é. E ele foi publicado pela editora Fiel. Essa é a autobiografia da Rosária Butterfield, ou Butterfield, você escolhe aí a pronúncia. E, gente, sensacional. Porque a Rosária trata a conversão não com aquele romantismo que a gente vê aí nos testemunhos do povo, sabe. Ela é muito honesta, bem realista. Porque, pra quem não conhece a história da Rosária, ela era lésbica, ela era uma militante feminista. Muito envolvida com essas causas, sabe. Com toda essa agenda. E, cara, ela se converte. Imagina aí a vida dessa mulher. Porque ela não era bem aceita nem pelas pessoas da sua antiga comunidade e nem pela comunidade cristã, sabe. Porque ela era diferente daquele povo todo. Então, a gente vê a jornada de fé aí da Rosária. E o interessante desse livro, além da Rosária ser uma pessoa sensacional e a gente ver, assim, Deus trabalhando na vida dela de uma maneira incrível. O interessante é que ela fala sobre muitas coisas aqui. Ela fala sobre casamento. Porque, e aí? Ela era lésbica, né? E agora? O que ela faz? Então, ela vai falar sobre casamento. Ela vai falar sobre submissão. Ela fala sobre como você deve evangelizar gays. É muito interessante. Ela aponta, inclusive, erros dos cristãos nesse processo de evangelização. Ela fala também sobre adoção, que são capítulos maravilhosos, muito bonitos e muito sensíveis, onde ela fala de adoção. Esse livro fala de bastante coisa. Super te recomendo. Um dos melhores livros que eu já li na vida. Editora Monergismo. Próximo livro, continuando nessa vibe aí de feminilidade bíblica, foi o Feminilidade Radical, publicado pela editora Fiel. Primeiro, eu queria deixar aqui os meus parabéns à editora Fiel por essa capa maravilhosa. Eu amo, assim, quando as editoras se preocupam com a capa, com a qualidade da página, sabe? Porque eu gosto disso. Eu acho que é uma preocupação muito boa que as editoras devem ter. E essa capa tá sensacional. Por dentro também o livro é bem bonito. Mas falando aqui do assunto do livro. Esse livro vai trazer um contraponto cristão ao movimento feminista. E uma coisa que eu achei interessante é que talvez até você saiba que o movimento feminista não tá lá muito, assim, alinhado com as escrituras, sabe? Não, né? A coisa não combina muito. Mas o interessante é que, ao contrário de muitas pessoas que a gente vê hoje em dia, a Caroline McCulley, eu acho que é assim, ela não somente bate no feminismo, dizendo, olha, tá errado, sou feminazi, não sei o quê, sou louca. Não. Ela vai fazer uma análise histórica do movimento feminista. Vai dizer onde é que o movimento feminista foi legítimo, onde é que ele errou, onde é que ele vai totalmente de encontro às escrituras, por que nós não precisamos do feminismo e por que nós devemos ter coragem para encarar aí e realmente viver essa feminilidade radical, a feminilidade bíblica. Ela fala de diversos assuntos como casamento, submissão também, maternidade. Esse capítulo sobre maternidade é um dos mais chocantes, de verdade, porque ela vai falar sobre aborto e é um livro sensacional. A autora realmente vai te instigar a entender o que foi o movimento feminista e, a partir disso, se posicionar de uma forma bíblica. O próximo livro é O Amor da Minha Vida. De verdade, eu não tô com ele aqui porque eu emprestei. É o livro As Coisas da Terra, foi lançado esse ano pela editora Monergismo. E eu emprestei esse livro porque o meu objetivo de vida agora é fazer com que todo mundo leia esse livro. É muito bom. As Coisas da Terra fala sobre como nós podemos desfrutar das coisas aqui da Terra e, com isso, glorificarmos a Deus e desfrutarmos do próprio Deus. Às vezes, a gente pode se sentir culpado por aproveitar coisas aqui terrenas que não são pecado, mas que a gente pensa que a gente deveria estar pensando na nossa vida futura e na nossa vida do alto e que nós só deveríamos encontrar prazer e deleite em atividades como orar, ler a Bíblia, ir à igreja. Mas esse livro fala como Deus nos deu coisas boas. Um versículo que ele cita muito é o de Tiago, dizendo que toda a boadade, foi todo o dom perfeito, vem do alto, do Pai das Luzes. E eu até mandei fazer esse bichinho aqui, que eu não sei como é o meu nome, que minha amiga fez. Beijo, Brenna, te amo, amei. Eu mandei fazer isso aqui porque esse versículo realmente diz muita coisa, sabe? E ele se utiliza muito dessa verdade, dizendo que... Opa! Dizendo que Deus deu boas coisas para que nós pudéssemos aproveitar e que nós devemos ser gratos a Deus. Quando a gente se recusa a aproveitar coisas boas que o próprio Deus nos deu, nós estamos sendo ingratos. Então, As Coisas da Terra, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, e ele é lá da Editora Monergismo. Próximo livro é de um gênero que eu gosto bastante, que é de literatura fantástica. É O Mistério da Estrela, do Neil Gaiman. Esse livro tem um filme que eu assisti o primeiro filme há muito tempo e eu não sabia que tinha um livro. Quando eu descobri, e descobri que era do Neil Gaiman, eu quis muito o livro e esse ano eu consegui encontrar e lê-lo. Ele fala sobre um jovem que mora num povoado que é bem pequeno, que é cercado por uma muralha. O povoado se chama Muralha, inclusive. E uma vez a cada não sei quantos anos, essa muralha pode ser ultrapassada. E ele ultrapassa essa muralha. E ele gosta de uma jovem aqui, e ele promete uma estrela para essa jovem. E esse livro fala dessa jornada em busca dessa estrela. E claro que ele vai crescer nessa jornada, ele vai mudar bastante. Então, esse livro com jornadas, assim, a jornada do herói, com diversos personagens mágicos. Eu gosto bastante dessas características de literatura fantástica. E o Neil Gaiman é sensacional. Esse livro é muito bom. Próximo livro foi um livro aí, bem na vibe dos 500 anos da Reforma. Além das 95 teses, A Vida, o Pensamento e o Legado de Martinho Lutero, do Stephen Nichols. Esse livro foi publicado pela Fiel, também em comemoração aos 500 anos da Reforma. E ele é interessante, porque ele fala tanto de um aspecto biográfico de Lutero, como fala muito da teologia dele. Porque a gente tem uma análise das principais obras de Lutero. O autor também nos dá um contexto histórico muito bom. E através desse contexto, a gente entende muito da teologia de Lutero. Então, sensacional. Foi um livro que me edificou bastante, além das 95 teses da editora Fiel. O próximo livro é aí, parzinho do As Coisas da Terra, que é o Notas da Xícara Maluca, do Nathan David Wilson. Gente, também da editora Monergismo. Esse livro é muito massa. Eu não consigo descrever muito bem esse livro, sabe? Mas ele fala muito sobre como nós podemos, nós devemos nos deslumbrar com esse mundo e com o próprio Deus, sabe? Tem até um kit que a editora Monergismo está vendendo, que é o As Coisas da Terra, o Notas da Xícara Maluca, e um outro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, que fala justamente sobre isso, de que nós devemos nos deslumbrar com as coisas que Deus criou e também com o próprio Deus. O Nathan David Wilson é genial. Ele é muito interessante. Ele diz que nós realmente devemos perceber as grandiosidades, assim, até nas pequenas coisas. Nós devemos olhar com olhos de criança para a criação de Deus e também para o próprio Deus. Esse livro é sensacional. O próximo livro, como eu disse, ele tá nesse kit aí que eu falei de teologia do deslumbramento, que é o Racionalista Romântico, Deus, Vida e Imaginação na obra de C.S. Lewis. Se você me acompanha por aqui ou lá pelo Instagram, principalmente, você sabe que C.S. Lewis é o meu autor preferido. Não porque eu concorde com tudo que ele diz, mas pela forma que ele fala sobre as coisas e também porque eu tenho uma identificação, assim, pessoal com ele. E esse livro é uma coletânea de artigos de pessoas como John Piper, David Mepis, Kevin Van Hooser, Douglas Wilson. A gente tem autores sensacionais falando sobre uma pessoa sensacional, que é o C.S. Lewis. E, gente, eles trazem aspectos cruciais da teologia do Lewis. Primeiro que o título desse livro já diz muito sobre o próprio livro. Eles dizem aqui, esses autores, que o Racionalista é porque C.S. Lewis tinha esse apego à lógica muito grande. Você vê isso em muitos livros dele e romântico porque ele tinha esse desejo, sabe? Esse anseio por algo muito maior, que ele não sabia o que era, que ele passou sua vida buscando. E, finalmente, ele encontrou isso em Deus. E é por isso que eu também amo C.S. Lewis, por causa desses dois aspectos tão presentes. O interessante é que aqui a gente também vai ver aspectos não tão ortodoxos da teologia do Lewis. Por exemplo, sua relação com a escritura, com a doutrina da escritura, que não era lá muito alinhada. E também sobre a salvação. A gente tem artigos sobre esses pontos mais espinhosos da teologia do Lewis. E o interessante é porque todos os autores amam o C.S. Lewis, então eles falam com um carinho muito grande sobre o autor. Em toda a leitura eu me senti conversando, sim, tomando um café com os autores, falando sobre o nosso autor preferido. Então foi sensacional o Racionalista Romântico, também da editora Monergismo. O próximo livro foi de quem? Tcharam! C.S. Lewis. Gente, eu li esse livro em novembro, que novembro foi o aniversário tanto de morte quanto de nascimento de C.S. Lewis. Então eu escolhi esse livro junto com outros aí pra ler em novembro. E esse livro é a releitura do mito do cupido e da pisquê, que é o mito grego. Eu não conhecia esse mito, mas o Lewis traz aí um resumo do mito pra você que, assim como eu, não conhece. E esse livro é sensacional porque o Lewis só tira um detalhe no mito e ele consegue transformar a história de um jeito incrível. Eu não vou te dizer aqui que eu percebi tudo que ele quis dizer com esse livro, que assim, assim, na Arnia você percebe muitos paralelos com o cristianismo de cara. E até que tenhamos rostos, isso não é tão perceptível. Mas você percebe muito da crença do Lewis aqui, ele fala bastante sobre esse desejo por algo que não sabe o que é, por algo maior. Que foi marcante na vida do próprio Lewis, então a gente vê aqui na vida de um personagem isso. E a narrativa é muito boa. Mesmo que você não consiga relacionar nada com o cristianismo aqui, a narrativa é muito boa, muito bem construída. E como eu disse, esse lance dele só ter tirado um aspecto do mito original e ter conseguido transformar tudo foi sensacional. E tem uma frase aqui que eu não sabia que era desse livro. Eu já conhecia, mas eu não sabia que era desse livro, que diz assim. Gente, que sensacional! E um destaque pra essa capa. Eu amo capas bonitas, bato palma para todas as editoras que se preocupam com capas. Essa capa é sensacional e é da editora Ultimato. O último livro que eu tenho pra falar pra vocês é o desfecho de uma série que é queridinha, assim, do meu coração, que é As Crônicas de Olan. Esse é o volume 3, Morte e Ressurreição. Essa série é publicada pela editora Fiel com um selo aí de ficção que se chama Tolkien Publicações. E essa série é sensacional. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre As Crônicas de Olan. E eu trouxe esse livro porque é o desfecho. E mais uma vez, essa série é muito bem amarrada, muito bem construída. O Leandro Lima é um autor de ficção sensacional, gente. E no desfecho da história a gente tem várias respostas, assim, que a gente fica se perguntando, coisas que a gente fica se perguntando durante a história. E o livro é muito bem construído e o Leandro Lima consegue colocar uma cosmovisão cristã realmente numa história de ficção, de uma maneira muito sensacional. Os personagens trazem, por exemplo, questionamentos sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Em determinado momento, um dos personagens se pergunta se as coisas ruins que estão acontecendo são culpa dele ou são culpa do Criador que já pré-determinou tudo aquilo. Então ele vai falar sobre o problema do mal, sobre essa questão da responsabilidade humana e soberania de Deus num livro de ficção. É muito interessante. Agora que eu mostrei pra vocês todos os livros aí da lista de melhores de 2017, eu vou falar aqui o meu top 3. Em terceiro lugar, nós temos Olan. Nós temos As Crônicas de Olan, a série inteira, porque eu amei essa agora minha ficção, assim, queridinha da vida. Então em terceiro lugar ficou Olan. O segundo livro desse meu top 3 é Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, porque a Rosária escreve muito bem, porque ela é incrível, porque Deus fez, assim, grandes coisas na vida dela e ela respondeu a tudo isso de uma maneira sensacional e porque ele fala de temas muito relevantes, sabe, pra nossa sociedade hoje, então, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Tem resenha aqui, uma resenha bem completinha. Eu vou deixar o link aqui nos cards. E o livro número 1, meu livro preferido desse ano, assim, disparado, foi As Coisas da Terra, do Joe Rigney. Gente, que livro sensacional! Eu fiz uma resenha dele lá no canal do Review. Se você não conhece, se você não é inscrito no Review, se inscreve lá, porque toda semana tem livros de pessoas muito gabaritadas. Tem eu também lá no meio, mas o resto é todo mundo muito bom, assim. A gente fala sobre livros lá e As Coisas da Terra saiu a resenha lá. É um livro sensacional. Já falei aqui pra vocês porquê e ele foi o meu top 1, assim, o melhor livro desse ano. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham feito boas leituras esse ano também. Essa aqui foi minha pilha de livros de melhores desse ano. Eu espero que 2018 seja um ano também de boas leituras. É isso, galera. Muito obrigada por assistirem. Muito obrigada por acompanharem o Sobre Teologia no Instagram e aqui no YouTube esse ano. Que Deus abençoe vocês.